E aí gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para fortalecer. Em No Tempo do Imperador, Samuel acode Pilar e acusa Borges. Dona Leonis tem um mau presentimento. Terezinha ainda insinua Pedro sobre Dunas. Eloísa, a madre, avisa a Samuel sobre o estado de Pilar. Egebo conforta o amigo. Túnico impede Dolor e devistar Pilar no hospital. Zaira questiona Samuel sobre seus sentimentos por Pilar. Lota afirma que só abrir a mão das múmias caso se torne baronesa. A cirurgia de Pilar termina e Samuel se declara para a moça. Madame Lambert se preocupa com Zaira. Pedro, Tereza, Luísa e Duna explicam a Gastão e Augusto que aquele que não se casar com Isabel poderá se unir à Leopoldina. Samuel confessa a Zaira que ama Pilar. Túnico fará da vida de Dolores um verdadeiro inferno, depois de ter sido rejeitado por Pilar. Vale recordar, o político passou a investir na irmã dela e a levou ao altar, mesmo com a médica tentando impedir esse sinal para a irmã. Após voltar aos Estados Unidos e se deparar com essa situação, nos próximos capítulos da trama, a convivência do casal irá de mal a pior, exatamente como previa Pilar. Ele ficará bastante irritado com a esposa durante uma discussão sobre Pedro II. Ele encontrará nela toda a raiva que sente do Imperador do Brasil. Irritado com a derrota política para o monarca, o personagem de Alexandre Nero fala a questão de mulher e a irmã de Pilar, inclusive o chamando-a de burra publicamente. Você não entende nada, sua jeca, é tão jumento que qualquer dia está andando de quatro. Ele deve gerar túnico. Esse foi o resumo da novela Nos Tempo do Imperador. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer.